Boa noite. Nós iniciamos agora mais uma edição do Ciali Debate. O Ciali Debate é uma ação de formação voltada para professores alfabetizadores, educadores e estudantes de curso de graduação envolvidos com o ensino e o aprendizado da leitura e da escrita. Na edição de setembro, o Ciali Debate aborda o tema Textos Poéticos Musicais da Tradição Oral na Apropriação da Linguagem Escrita. E, para falar sobre o assunto, nossa convidada é a professora da Universidade Federal da Bahia, Liane Castro de Araújo. Eu gostaria de convidá-la para subir ao palco. Hoje é bem ao palco, não é, Liane? Vou ficar pertinho de você. Eu sou a professora Daniela Montuane, aqui da Faculdade de Educação do Ciali. E é um prazer receber vocês aqui. Nós temos pessoas de várias instituições, de várias redes de ensino. E nós agradecemos a parceria e a presença sempre de vocês, os alunos da FAE e de outras faculdades aqui da própria UFMG. Será um prazer ter vocês aqui. Temos professores também que trouxeram seus alunos. A gente agradece a participação de todos. Eu queria dar alguns lembretes. Para vocês receberem o certificado, é importante que vocês assinem a lista de presença e coloquem o e-mail de forma legível, porque os certificados vão por e-mail. E, se tem alguém aqui que é a primeira vez que vem no Ciali Debate, a partir desse cadastro, vocês começam a receber o convite para os próximos. A professora Liane de Araújo. Professora Liane, é um prazer ter você aqui. Ela é nossa convidada e, daquele jeito que a gente convida muitas vezes, fazendo com várias ações aqui, não é, Liane? A gente não está explorando, mas a gente aproveita, vindo de tão longe. Então, ela vai ministrar uma oficina para as professoras da Rede Municipal de Lagoa Santa, vai apresentar a sua pesquisa aqui para o nosso grupo de pesquisa em alfabetização. E a gente espera que seja o início de muitas parcerias e muitas ações integradas aqui com a faculdade. Então, a professora Liane de Castro Araújo é, além de professora da Faculdade de Educação da UFBA, pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem, GELING, FACED, UFBA. Liane desenvolve jogos materiais e oficinas de produção de materiais para alfabetização. Ela pode falar para vocês, não sei se ela se preparou, de alguns materiais e alguns sites e blogs que ela divulga o que ela tem feito relacionado a essas oficinas. A professora atua principalmente nos seguintes temas. Leitura e Escrita na Educação Infantil e Ensino Fundamental, Cultura Lúdica Infantil, Tradição Oral e Ensino da Língua, Alfabetização e Letramento, Produção, Revisão e Reescrita de Textos. Então, a professora vai ter o tempo para a exposição e, logo em seguida, nós vamos abrir para o debate. Está bom? Então, a fala está com você, Liane. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Dani. Bom, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, nesse auditório, que já assisti algumas transmissões de outros SEALES Debate, e de estar aqui no contexto do SEALES, que é uma referência importante na área que me interessa e que tem um papel na minha formação mesmo, que de longe, e em Minas, que é uma terra pela qual eu tenho um carinho muito, 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 muito especial. Queria agradecer à Dani pelo convite e pela confiança. E também queria agradecer à Magda por me receber hoje tão carinhosamente de longe. Bom, eu vou falar sobre esse tema, que é muito caro para mim. Eu venho estudando há algum tempo e, hoje, ele faz parte das minhas atividades de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão na universidade. Como a Dani falou, eu desenvolvo jogos, materiais para alfabetização. Eu vou trazer alguns para vocês verem nessa conversa, e, inclusive, materiais estruturados a partir da tradição oral. Mas, na verdade, antes de eu começar a minha fala, eu queria começar cantando. Só que eu não sei cantar, cantar, assim, né? E estou com essa voz aqui, rouca e sexy, tossindo. Então, a gente convidou o Maurício para ajudar, mas não é um show. Ele vai puxar e acompanhar. É para todo mundo cantar, certo? Porque a ideia é ativar a memória afetiva, porque a tradição oral é esse espaço hospitaleiro, assim, para a memória e os afetos. Então, a gente queria começar com isso. Então, Maurício, com você. Eu vou cantar com a cabeça, certo? Por causa da voz, que eu vou gastar bastante aqui durante a noite. Mas vamos aproveitar. Eu sei que está todo mundo cansado, mas em coro fica muito mais bonito. Então, vamos aproveitar e soltar a voz. Nós vamos pensar como que acha que todo mundo conhece, né? Se não conhece, vai conhecer agora. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu ano passar. Nesta rua, nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama, que se chama solidão. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque, é porque, é porque eu te quero ver. Ficou bonito, né? Dá pra ir de novo. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu ano passar. Nesta rua, nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama, solidão. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque, é porque, é porque eu te quero ver. Mais uma, também bem conhecida. Vamos lá. Alegrinha, 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 dourada, que nasceu no canto sem ser semeado. Foi meu amor, que me disse assim que a flor e o campo é o alegrinho. Foi meu amor, que me disse assim que a flor e o campo é o alegrinho. Mais uma. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alegro Obrigada, Maurício, participação especialíssima Bom, a gente podia ficar assim cantando um tempão Já daria notícia de muito do que eu vou falar hoje, né? Mas, enfim, o tempo é curto e vamos lá Mas eu inicio pensando um pouco sobre isso Por que iniciar cantando, né? E, de início, eu diria que é porque assim, de corações roubados Que eu queria começar a conversar sobre adivinhas, parlendas, quadrinhas Brincadeiras cantadas, trava-línguas Na alfabetização e no letramento Mas relacionado à cultura lúdica, às práticas de oralidade E, sem perder, enfatizando essa dimensão cultural, estética, poética Brincante desse repertório Então, assim, cantando, a gente começa com a prova dessa disposição lúdica E afetiva para esse repertório cultural Recordar é passar pelo coração Saber de cor é savoir par cœur Quer dizer saber pelo coração Isso porque os antigos achavam que a sede da memória Era o coração e não o cérebro Então, é uma imagem bonita Então, isso, eu quero chamar atenção para isso Porque é comum a tradição oral se esvaziar na escola Quando ela é tomada como objeto escolar E destituída de suas características como objeto cultural Estético e com a função primordial dela, que é brincar E brincar mobilizando corpo, linguagem E brincar com a própria linguagem Isso porque, na educação infantil, esse repertório muitas vezes se faz presente Como cultura lúdica e tudo Mas nem sempre tomado em todo, explorado em toda a sua potencialidade cultural Melódica, rítmica, estética, linguística Às vezes até parece como algo edificante, moralizante Recentemente, uma aluna de estágio voltou dizendo que a professora cantava com os meninos todo dia Uma musiquinha que era de costurar a boquinha Para ficar calado Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia Mas é de costurar a boquinha Outras vezes aparece como musiquinha, musiquinha da galinha pintadinha Ou da xuxa, ou do patati e patatá Então, assim, ainda que a gente possa reconhecer que esses programas Possam até ajudar, contribuir para manter vivo esse repertório Ou pelo menos parte mais batida e conhecida desse repertório A gente não pode chamar a nossa rica herança cultural de musiquinha da galinha pintadinha Então, isso quando entra na escola Porque muitas vezes entra na semana do folclore Em agosto, pela porta dos fundos, como visita esporádica De uma forma folclorizada, no sentido de ser estático Algo antigo, romantizado Algo a ser preservado e resgatado Essa palavra é muito usada, resgatado E não como uma coisa viva Que é parte da nossa cultura e nossa Que a pertence a gente Que a gente mobiliza constantemente Nas práticas interativas Que, na verdade, é um repertório Ainda que esteja desaparecendo, é vivo Ele carrega tradição, acumulação, renovação Relaboração permanente Você vê quanto é retomado intertextualmente Por escritores, poetas, cancioneiros Todos os... e não só de criança, não É um repertório retomado muito pela literatura E também invenção Traz muitas possibilidades de invenção Então, não é algo morto Agora, é fato que, no mundo de hoje É um repertório que está sendo menos cultivado É uma presença menor dessas tradições Nas brincadeiras das crianças espontâneas, familiares Ao menos nas zonas urbanas Nas zonas rurais, eles brincam ainda E nas zonas urbanas, em que esses espaços de sociabilidade Como a praça, a rua, o quintal Não tem o mesmo lugar que tinha antes Então, novas práticas brincantes que aparecem Então, há uma diminuição mesmo E... Perdão Então, certamente, a diminuição desse contato Criança-criança nesses espaços coletivos Tem levado a essa diminuição E aí tem que pensar Que também a nossa capacidade de mobilizar essas práticas E fazer circular esse repertório Também tem diminuído Então, a gente também está implicado nisso Só que isso deixa as crianças desprovidas Desprovidas da experiência brincante e sensível Que esse repertório possibilita Então, assim, não que outras práticas brincantes Não sejam importantes É tudo ao mesmo tempo agora Agora, esse repertório Se você for ver com os acalantos É desde o berço Quiçá, desde o útero Que os meninos estão lá, os bebês Ouvindo a língua materna Então, uma experiência de linguagem Muito rica Que eles estão sendo desprovidos de viver De experimentar Bom Desculpa Eu estava fônica Já estou bem melhor Cantamos também Para lembrar Que esses textos Nascem assim Na oralidade De memória De cor De coração Com sua natureza performática O que é isso? O Paul Zúmito Que estuda Poesia oral Ele diz isso Que essa dimensão performática Quer dizer Quando a transmissão E a recepção Oral Coincidem no tempo E no espaço E ele vai dizer Que Dito assim Oralmente De memória Com corpo presente Nesse acontecimento singular Essa performance Tem uma certa característica Que é diferente Por exemplo Quando a gente lê Ou quando a gente escuta o CD Certo? Bom E isso por que Que eu quero enfatizar isso? Porque No ciclo de alfabetização É muito comum Esses textos aparecerem Como produtos da escrita Já para fazer análise linguística Para ler sem saber ler Que é um tipo de estratégia Muito divulgada Pela didática De cunho construtivista Vamos falar disso logo mais Mas Justamente Sem a assunção Da importância Da enunciação oral Então Por isso também Que eu Chamo a atenção disso Obrigada Por isso mesmo Alguns autores Também criticam Essa ideia De Alfabetizar A partir de textos Da tradição oral Partindo do princípio Que seria Como um substituto Dos textos cartilhados Por exemplo Justamente porque Você vai usar Como pretexto Para outra coisa Mas então A ideia justamente Que eu quero enfatizar Aqui hoje É que Quando a gente toma Nessa perspectiva cultural Estamos falando De outra coisa Bom Então é isso É isso que eu quero Que fique claro Hoje aqui Para vocês Da minha fala E eu vou retomar isso Algumas vezes De outras formas De que Primeiro É cultura lúdica E aí por isso Minha fala sobre Textos da tradição oral Na alfabetização Vai ser sempre articulada A cultura lúdica E práticas de oralidade Eu vou ler Um pequeno entróito Que eu fiz E depois eu vou apresentar A estrutura da minha fala E aí eu vou Apresentar os slides O repertório brincante Dos textos poéticos Musicais da infância Com sua dimensão Estética e lúdica Favorece o mergulho Na expressividade da língua Em seus sentidos Inocenses Em suas sonoridades Ritmos e melodias Trata-se de textos Em que essas sonoridades Os ritmos E o jogo repetitivo De palavras Frequentemente Predominam Sobre o que é dito Ou cantado E que por isso mesmo Melhor ser cantado Em presença E dito oralmente E de um certo jeito Segurando Segurando Como diz o Pozumitor O caráter encantatório Performático Por meio da voz Do corpo Do acontecimento singular Além disso Essa maneira De entoar Nesse acontecimento Presente E corporificado É que garante A interação Os vínculos E afetos Envolvidos Que importam Em geral Mais do que O conteúdo Em si mesmo Frequentemente É nonsense Já pararam Para pensar O que é Unidunitê Salamemingue Será que faz Tanta diferença Dizer Hoje é domingo Pé de cachimbo Hoje é domingo Pé de cachimbo Como eu cantei A vida inteira Não faz diferença Nenhuma Ou Que o que mais Interessa No atirei O pau no gato É a expectativa Ansiosa Do miau Para brincar De cair Ou da cosquinha Depois de Encadear Todo Cadê o tocinho Que estava aqui Pois é Justamente Porque é nonsense O foco de atenção É no significante Das palavras Nos sons E isso é fundamental Para a alfabetização Assim Para compreendermos O potencial Da tradição oral Na educação E em particular Na alfabetização É preciso Antes de tudo Se abrir Para a experiência Sensível Em relação A esse repertório Reconhecê-lo Como seu Como nosso E fruído Que ele pode proporcionar Memória Afetos Vínculos Pertencimento A unicultura Tudo isso Por meio Da palavra Do ritmo Da melodia Assim O interesse Desses textos Na alfabetização De crianças Supõe Em primeiro lugar Mobilizar Esse repertório Para cumprir Sua função Primordial Que é brincar E brincar Com a linguagem A função social Desses gêneros É essa E é por isso Que a gente Começou cantando Assim Começamos Cantando também Para afirmar A importância De os professores E professoras Da educação infantil E do ciclo De alfabetização Ampliarem Seus próprios Repertórios Brincantes Pesquisarem Saberem Alguns de memória Repertório Tornado seu Para mobilizar Junto As crianças Aliás Se a gente Só souber Lendo Não vai ter Moral nenhuma Para pedir Para eles Memorizarem Ou então Se a gente Só sabe Aqueles mais Batidos Que a galinha Pintadinha Canta Então São saberes Culturais Que se configuram Como saberes Docentes Que se articulam Ao saberes Sobre objetos De conhecimento E os saberes Didáticos Pedagógicos Assim Espero que fique Bem claro O que a gente Não pode perder De vista Ao propor Tradição oral Na alfabetização Kishimoto Atizuku Argumenta Os jogos Tradicionais Deixam de ter Sua característica Básica A de veicular Livremente A cultura infantil Ao priorizar Aspectos educativos Quando utilizados Pela escola E emenda O lúdico O lúdico Só existe Quando brincantes Assumem Significados simbólicos Em situações Comunicativas Percebem? É nessa interação É nessa vivência Com as crianças Assim é preciso Toda cautela Pois Distituídos Dessa dimensão Cultural Interativa Estética E brincante Os textos Da tradição Na escola Perdem Sua potencialidade E se esvaziam Enquanto Repertório cultural Agora Evidentemente A escola Tem a função De ensinar De modo sistemático Inclusive Sobre os objetos De conhecimento O que eu quero Argumentar É que Esse ensino E aprendizagem Da língua Se dê Em contextos Lúdicos Letrados Reflexivos Na continuidade Das práticas Brincantes Das práticas Sociais Também De oralidade De escrita De leitura E Da capacidade Natural Das crianças Em brincar E refletir Sobre as palavras Suas partes Suas semelhanças Suas diferenças Então, gente Eu precisava Fazer essas considerações Antes Lembrando Que a escrita Ela própria É um objeto cultural Seja como prática Letrada Seja como sistema De notação Da língua Então Não se trata Aqui De propor Situações De treinamento Linguístico Disfarçadas De brincadeira De jogo E de ludicidade Mas É um grande Preconceito Com a escola E com a própria Didática Achar Que os objetos De conhecimentos Específicos No nosso caso A língua Não possam Também Ser mobilizados Por práticas Brincantes Jogos Cultura lúdica Associados Ao ludismo Da própria Linguagem Certo? Então Feitas Essas considerações Aí sim Vamos Passar Aqui Para A estrutura Do que eu vou falar Vou ficar em pé agora Porque Para ver ali Eu parto Dessa fala de Zilma Que diz assim Além da função Comunicativa A língua oferece Às crianças Experiências Nas quais Brincar com as palavras É função prioritária E a tradição oral É isso Então Eu vou falar Esse entróito Que eu já fiz aqui Aí vou falar Rapidamente Dos gêneros Poéticos Musicais Da tradição oral Porque só isso Aí já dava Uma palestra inteirinha Vou entrar Na tradição oral Na escola Retomar um pouco Esses aspectos Da cultura lúdica Prática de oralidade Letramento E alfabetização E dentro De alfabetização Eu vou falar De algumas situações De aprendizagem A consciência fonológica Morfológica Sintática Semântica Articulada A consciência fonológica O reconhecimento De palavras E textos Memorizados A escrita De textos Memorizados E a metalinguagem Na tradição oral E aí vou fazer Um fechamento Rápido Retomando Algumas Dessas questões Bom Só lembrando Que hoje Eu vou falar Dos textos Da tradição oral Poéticos Musicais Mas também Tem os narrativos Também tem Os que eu estou Chamando de argumentativos Esses da Sabedoria popular Como os provérbios E etc Então Eu só estou Fazendo um recorte E aí Dentro dos textos Poéticos Musicais Eu vou Falar Dos que são Da cultura Lúdica infantil Porque o repertório Para adultos É enorme Também O primeiro São os acalantos As cantigas De Niná Que eu já falei Primeira experiência Primeiro mergulho Na expressividade Da nossa língua Lógico Que aqui Eu estou falando No geral Os meninos Na alfabetização Vão achar Muito Texto de bebê Não vão querer Brincar com isso Mas tudo depende Da condição De produção Por exemplo Eu já tive Uma orientanda Que fez um trabalho Com alfabetização De idosos E fez todo um trabalho De memória Dos acalantos Que eles cantavam Para os netos Para os filhos E aí Esse texto Fez sentido Então Pode haver Situações Em que eles Façam sentido As cantigas As cirandas As brincadeiras Cantadas A gente tem Um repertório Imenso E a gente Fica sempre Naqueles mesmos Os batidos Os que circulam Na mídia Vamos pesquisar Tem tanta coisa bacana As quadrinhas A morada Preferida Das rimas A quadrinha É um gênero E também É uma estrutura Porque você pode ter Adivinha em forma De quadrinha Cantiga em forma De quadrinha Os cordéis E os abc's Os abc's É um tipo De cordel Que Não está No script Os abc's São um tipo De cordel Em que cada estrofe Começa com a letra Do alfabeto Em ordem alfabética Então cordéis E abc's Existem alguns Para as crianças Mas no geral É mais para adulto É um texto híbrido Entre oralidade e escrita Eles são escritos O próprio nome cordel É daquela cordinha Que fica Os folhetos pendurados Mas eles são Produzidos Para serem ditos E ditos oralmente Sem ler E a própria composição Deles é oral Então eles estão ali Naquele hibridismo De oralidade escrita As adivinhas São maravilhosas Que tem É considerado Poético Porque Além de sonoridades Trazem muitas figuras De linguagem Mas também existem Charadas E quadras Adivinhas Que é por si Só uma quadrinha E traz também Uma coisa Argumentativa Um enigma Que tem que resolver Os trava-línguas Que eu acho Que são meus preferidos E para alfabetização É muito bacana Vamos chegar lá Daqui a pouco Os trava-línguas Alguns autores Dizem que é um tipo De parlenda Outros não Os tango-lo-mango Vocês já ouviram Falar no tango-lo-mango? O tango-lo-mango Antigamente Era um tipo De benzedura Que servia Para curar De espinhela caída Furúnculo Essas doenças E virou Brinquedo de criança Que é Tipo assim Vou falar um Vocês vão identificar Eram nove Irmãs Numa casa Uma comeu um biscoito Deu um tango-lo-mango Nela Dessas nove Ficaram oito Eram oito Irmãs Numa casa Uma foi mascar chiclete Deu um tango-lo-mango Nela Dessas oito Ficaram sete Até acabar a geração Então os tango-lo-mangos Podem ser recitados E também cantados E por fim As parlendas Que são de vários tipos A parlenda Diferente das cantigas Elas são recitadas E as cantigas São cantadas De todo modo As parlendas De jogar Se parecem muito Com as brincadeiras Cantadas A diferença É que a parlenda É ritmo E as brincadeiras Cantadas Têm melodia Mas tudo É da ordem Da musicalidade Tanto que você encontra Livros De brincadeiras Cantadas Com parlendas Dentro Parlendas de jogar Parlendas de jogar De pular corda De bater com a mão Essas que são consideradas As parlendas de jogar Então também tem vários tipos De parlendas Os brincos São aquelas parlendas De bebê Serra 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 Do Bem piquititicos Já mais durinhos Eles brincam Com esses brincos Nós brincamos Com eles Com esses brincos As fórmulas de escolha Uniduni T Salamê Quem vai jogar Quem vai sair Quem vai ajudar A professora As mnemônicas Da palavra Mnemônica Que tem a ver Com memorizar números Memorizar letras Dedo mindinho Seu vizinho Maior de todos Fura bolo Cata piolho Não sei se aqui é assim Na Bahia é Lenga-lengas Lenga-lenga Na verdade É o nome Que em Portugal Eles chamam Parlenda Mas alguns autores Consideram Aqui no Brasil A lenga-lenga Um tipo de parlenda Repetitivo Sabe Encadeado Que parece que não acaba nunca Acaba com a cosquinha Tipo Cadê o tocinho Que estava aqui As parlendas Propriamente ditas Que são essas Que são para jogar Para brincar Que acompanham brincadeiras Ou um dia acompanharam Ou para brincar Com a própria linguagem E outras Tem várias Eu soube que aqui em Minas Tem uma que diz São longuinho São longuinho São longuinho Dou não sei quantos pulinhos Que é para achar Tem coisa que é para Tirar cisco do olho Tem um monte de tipo De parlenda Réplicas O nome já diz Você pergunta assim O que é isso? O outro Chorice misturado Com feitiço Enganos Vou fazer uma com vocês Tudo que eu disser Vocês dizem Comigo quatro Só que tem que dizer rápido Sem pensar Fui andando por o caminho Éramos três Fomos os três andando Subimos os três um morro Encontramos três burros Tradição oral Também tem zoação Não é bullying É zoação Porque a gente está rindo com Não está rindo de ninguém Certo? Bom E aí o que a gente está falando? Que os textos têm O gênero As suas funções As suas características Os tipos dentro de cada gênero O próprio repertório Que a gente pode ampliar Só que isso tudo é no uso Não é para fazer aula de parlenda A aula de parlenda Parlenda é assim, assim, assim Não É usando que eles vão aprender O que é parlenda Ampliando esse repertório E aí chegamos na tradição oral Na escola E aí Eu, na escola Separo esses três Esses quatro elementos Para falar algumas coisas Vou pegar minha cola aqui Só para Não esquecer de falar nada Do que eu planejei Então, em termos de cultura lúdica A gente já falou no início Trata-se de acolher De mobilizar De compartilhar De seguir brincando Com esse repertório De tornar seu Ser habitado por ele A partir dos afetos Do lúdico Do simbólico Do corporal Enfim Ou seja Cultivar a brincadeira Com o repertório Como lugar de pertencimento Herança do nosso povo Como eu falei Tradição Renovação Invenção E não como cultura do outro Folclorizada Romantizada Como eu falei também já Como um legado antigo Preservar a natureza oral Como eu já falei antes Também performática Corporal Espirituosa Desses textos E aí a questão Que eu vou retomar mais no fim Que é a gente pensar Junto É dever de casa Que a escola Como um espaço De sociabilidade também Se ele seria um espaço Para a gente mobilizar Renovar Esse repertório Ou é um espaço Institucionalizado Em que não cabe isso Vamos pensar Bom Como prática de oralidade É a gente pensar Em primeiro lugar O lugar da oralidade poética Na aprendizagem Na apropriação da linguagem Tudo que eu falei também Imersão Na expressividade da língua É constituição De uma memória Textual E intertextual Os meninos Brincando com esse repertório Vão ganhando O Claudemir Belintani Que também estuda isso Ele fala Que isso vai ganhar As crianças vão ganhando Um estofo linguageiro Que a partir do qual Todo o desenvolvimento Da linguagem Inclusive escrita Vai se apoiar A atenção ao ritmo Sonoridade Musicalidade São os primeiros Organizadores da linguagem Lá desde o útero Segundo alguns E aí você vai Tendo familiaridade Com a sua Língua materna E desenvolvendo A linguagem oral Em termos de letramento Volto àquela fala De Zilma No início Além da função Comunicativa A língua oferece Às crianças Experiências Nas quais Brincar com a palavra É a função prioritária A função social Desse gênero É brincar Como eu falei E aí o Belintani De novo fala Que Retomando O Manuel de Barros Ele propõe Que a gente Mobilize mais Essa oralidade Essa linguagem Da ordem Do desútil Que é o desútil Não no sentido negativo Mas no sentido de Não é útil Para nada Porque é para Fruir De Ele contrapõe Isso A esses gêneros Do útil Como os textos Funcionais Não que esses textos Não sejam Importantes A diversidade textual Entrou na escola E deve entrar na escola Mas ele A esse pragmatismo E utilitarismo Dos textos Funcionais Ele propõe Um foco maior Nessa oralidade lúdica Nesses textos Da ordem Do desútil E eu acho Bacana o que ele fala Bom E se são Gêneros orais Para a gente Ser fiel A questão do letramento Precisa fruir Deles oralmente Né Agora Hoje eles já circulam Em livros Bons livros Né Em cd Em Conteúdo audiovisual Em aplicativos Então são também Novas formas De Circulação E que também Merecem Ter seu lugar Né Só que aí volta Para o que o Paul Zoomitor diz O que é que a gente perde Quando a gente Só escuta Lido E só escuta Mediatizado Né Pelo eletrônico Pelo digital Então é para a gente Se perguntar Em termos de letramento literário Né Essa é uma Primeira experiência Com a poesia Então vai Permitindo a familiaridade Das crianças Com a linguagem poética Então é letramento literário E também uma memória Intertextual Como eu falei antes Agora A gente só pode falar De letramento Articulado A tradição oral Porque a gente Considera Oralidade Né Na inter-relação Com a escrita Com o letramento E não de forma Dicotômica Bom E alfabetização Finalmente Uma vez Que esses textos São memorizados Para brincar Aí eles se tornam Também Um contexto Muito rico Né Para A reflexão Sobre a língua E aí eles são privilegiados Porque eles são curtos São repetitivos Eles têm verso Que ajuda você a identificar palavras Né Eles têm nonsense Como eu já falei antes Então chama atenção Para o significante É Esse extrato sonoro Né Da língua É que fica É Que chama atenção Já que eles Muitas vezes Não têm muito sentido É Então Por isso Eles são privilegiados Para refletir Sobre os aspectos Linguísticos E metalinguísticos Da alfabetização Eles envolvem Diversas unidades Da língua Como a gente vai ver Né E faz isso É No contexto Dessa dimensão Lúdico Poético Musical E também Se torna Uma vez Memorizados Um repertório Significativo Para as primeiras Leituras Das crianças Apoiado No oral Certo? Bom Vamos lá A estrutura Formular A versificação O ritmo As repetições As sonoridades E a condensação Entre sonho Sentido Ajudam A memorizar O texto E evocá-los Em situações De reflexão Linguística E aí Tradição oral Na alfabetização Eu vou falar Dessas sete situações Não que sejam As únicas Mas a sensibilidade E a consciência fonológica Sem presença da escrita Consciência fonológica Em presença da escrita Consciência morfológica A sintática e semântica Associada à consciência fonológica A leitura De textos memorizados A escrita De textos memorizados A leitura E escrita De palavras No contexto Desses textos orais E os textos Que brincam Com unidades Da língua Ou seja Metalinguagem Metalinguagem Dentro do sentido Que é dado Na linguística A linguagem Que fala Da linguagem Tá? Bom Começando Pela tradição Ou pela consciência fonológica Sem presença Da escrita Se trata De favorecer Situações lúdicas Envolvendo Sonoridades da língua Brincar Com o repertório De textos poéticos Musicais Em si Já é importante Refletir Sobre o segmento Sonoro Das palavras E as diversas Unidades fonológicas Da língua Na continuidade Das práticas Brincantes Os meninos Brincam Com essas coisas Naturalmente Se vocês forem ver E a gente só precisa Mobilizar Puxar Sistematizar Em alguns momentos Dependendo Da idade deles Bom E aí Só brincar Só brincar Já é importante De novo Claudemir Belintani Belintani Se tiver me ouvindo Ou me ouvir Em algum momento Agradeço muito As contribuições Que tive Na leitura Do livro dele Quando você está brincando De Unidunite Salamemingue Corre cutia Na casa da tia Lá vai a bola girar O que está fazendo? Segmentando a língua Não é uma segmentação silábica escolar Mas é uma segmentação Ou seja O Claudemir vai dizer Que só isso Já torna a língua Altamente alfabetizável Que interessante Então só brincar Com os piquititicos Já é bom Não que a gente Vá ficar só nisso Mas brincar Já contribui O Vygotsky E o Luria Não previram isso Mas talvez Isso a gente Possa considerar Também como Uma cena pré-história Da escrita Inventei isso agora As sonoridades Da língua Constituem Matéria-prima Da poesia E também Da alfabetização Veja Isso que eu falo De continuidade Das práticas brincantes É mesmo Matéria Da poesia Quando você está brincando Com essas sonoridades É brincando também Com a linguagem poética Então daí a gente puxa A sensibilidade E a reflexão fonológica A consciência fonológica É uma atividade Metacognitiva Isso quer dizer o quê? A metacognição Diz respeito A gente ter o controle Do processamento Da própria cognição Pensar sobre como a gente pensa Mais ou menos isso Quando esse pensar É relativo à linguagem É atividade metalinguística E aí pode ser metalinguística Relativa ao texto Relativa à semântica Relativa à sintaxe Relativa ao extrato sonoro Quando é relativo ao extrato sonoro É atividade metafonológica Que é a consciência fonológica Ou seja Não é percepção É cognição Lógico que a gente Também tem que perceber Mas é basicamente cognição É reflexão É pensar sobre E aí o Emely Gombert Ele vai falar Que na raiz Das habilidades metalinguísticas Tem as atividades Epilinguísticas Que são espontâneas Que são implícitas E que a gente faz No uso da língua E a habilidade metalinguística Que já é uma consciência Um certo controle maior É mais mediado também Enfim Então, pensando nisso Os pequenos brincando Já é uma atividade metalinguística Brincar de... Os meninos brincam muito De Gabriel, cara de pastel Nesse uso Já é uma atividade epilinguística Que depois Então, Gabriel, cara de pastel Pode ser também como? Gabriel, cara de anel Gabriel, cara de céu Gabriel, cara de papel, pincel Aí já está O que é que tem de parecido aí Nessas palavras todas? Ah, tudo acaba com el Já é uma atividade metalinguística Na oralidade mesmo E se você botar lá escrito Todas essas palavras Olha quanta coisa para observar O que é que faz O parecido na oralidade Ser parecido na escrita Aí já é uma atividade metalinguística Na escrita E aí, meu exemplo Eu sou pequenininha Do tamanho de um? Carrego papai no bolso e mamãe? Eu sou pequenininha Do tamanho de um dedal Carrego papai no bolso e mamãe? No avental? No onde? No pedestal? E por aí vai Isso já entra naquilo que eu falei Renovação Tradição Renovação do repertório Então o caminho seria um pouco esse Das atividades epilinguísticas As atividades metalinguísticas Na oralidade E depois na escrita Bom, então Textos da tradição oral e consciência fonológica Com presença da escrita Ou em presença da escrita Para compreender a relação entre partes orais E escritas das palavras As crianças se beneficiam muito Da materialização Que a forma escrita das palavras Lhes proporciona A escrita fornece Um modelo de análise do oral Na hora que você vê escrito Cai a ficha Digamos assim Meu filho pequeno Agora ele não é mais pequeno Ele já tem 11 anos Quando ele era pequeno Eu conto Ele reclama Minha mãe Para de contar minhas coisinhas Com as suas alunas Mas eu não estou traindo ele não Ele já liberou Ele disse O pai dele chama O apelido do pai dele é Zé Ele estava lá Lendo do jeito dele O menino maluquinho Eu falei Mãe É Zé E Z Tem uma coisa parecida E uma coisa diferente Você vê o que é isso? Isso é reflexão Fonêmica já E quando Aí eu disse Pega ali o livro do Ziraldo Pega o livro ali, filho Aí ele pegou Olha lá o nome do seu pai na geladeira Que ele tinha lá na geladeira As letras E ficar fazendo os nomes dele e tal Aí ele botou e disse O parecido é o Z Então os meninos brincam com essas coisas Eles brincam Então a ideia é de que Quando você vê escrito Cai a ficha A reflexão em presença da escrita Torna explícitas as relações Entre sons e grafia Aproximando o plano sonoro e gráfico E isso na consciência fonêmica É fundamental Não apenas Mas é fundamental Porque o fonema É uma unidade Abstrata Que não tem realidade física Não é um som É uma representação mental de um som A gente não fala M-A-L-A A gente fala M-A-L-A M-A-L-A Então o menino Observar que ali tem um somzinho pequenininho Que é o fonema É muito abstrato para o menino Muito E é vendo escrito É no contato com a escrita Que isso se torna observável Certo? Mas também ver rimas escritas Ajuda o menino a ampliar Aprofundar a reflexão fonológica Quando digo, 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 digo Não digo, Diogo Quando digo, 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 digo Não digo, digo Quando você vê escrito Você vê Um monte de D que tem ali Ou de Di Pode observar a sílaba Mas pode observar também A letra D Que faz esse O rato roeu a roupa do rei de Roma Se você ver as palavras todas com R ali escritas Vai ampliando sua capacidade De analisar até a linguagem oral A segmentação oral A consciência fonológica É descrita na literatura Principalmente de língua inglesa Como sendo De sílabas De unidades intrasilábicas Rimas e aliterações E de fonemas É preciso a gente entender O que eles estão falando Quando eles dizem isso Porque rima aí Quando eles falam isso Não é rima da palavra Como janela rima com fivela Isso é rima da palavra Aí está falando da estrutura silábica Rima é uma unidade da estrutura silábica A gente Em português Isso não é tão importante para a gente Quanto é em inglês Então a gente precisa saber Se está dizendo Se é rima da palavra Ou se é rima da sílaba Para a gente entender Essa classificação Que se faz normalmente Então eu prefiro falar assim As unidades A palavra A própria palavra A unidade fonológica Que também é Consciência sintática E lexical As sílabas As unidades maiores Que as sílabas Intersilábicas Que são as rimas Das palavras Em paroxítono Por exemplo Vela e amarela O que rima é Uela É maior que a sílaba A gente precisa entender O que é sílaba Sílaba Começa na última vogal tônica E o resto todo Porque eu já vi Inclusive Em materiais Que são Que circulam Dizer que batata Rima com lata Porque termina com tá Porque a cabeça silábica Tem dificuldade De ver outras unidades E não é É ata Porque senão Você rimava com bota também E não é bem assim Rima não é bem isso As unidades menores Que a sílaba Intrasilábicas E aí tem as rimas Em oxítonas Boneca Fé Tatu Caju É menor que a sílaba O que rima Os encontros consonantais Que são É o ataque Da rima Por isso que é Unidade intrasilábica Menor que a sílaba Então Todos esses encontros Consonantais Que são ótimos Lá nos trava-línguas Unidades que formam Sílabas complexas Travadas Como lustre Por exemplo Esse S É a coda da rima Numa linguagem Da fonologia Mas por isso que é Intrasilábica Então é muito bacana Também nos trava-línguas A gente vai ver logo mais Para trabalhar As sílabas complexas As aliterações E assonâncias Repetição de fonemas Consonantais E vocálicos Voltaremos a isso E por fim Os fonemas Então sílaba A sílaba É a unidade mínima Da emissão sonora A gente fala Má A gente não fala Má E os meninos Cedo Eles descobrem Isso E começam a Fazer a contagem Lá do jeito deles Porque A, V, A, U Para eles é quatro E tem lógica É uma Quase que naturalmente As crianças Se apropriam Dessa consciência De sílabas E aí começam A fazer essa contagem Que é importantíssimo Para eles superarem O realismo nominal De achar Que boi É uma palavra grande Porque o bicho é grande E formiga É uma palavra pequena Porque o bicho é pequeno Então, para eles Se distanciarem Desse realismo nominal Eles precisam Tomar consciência Do tamanho Do significante Das palavras Então, a tradição oral Tem diversos textos Que chamam a atenção Para a sílaba O sapo não lava pé Coitado do sapo não lava pé Ultimamente A sapo não lava pá Você brinca tanto Com os fonemas vocálicos Que você vai trocando Quanto com as sílabas Sílabas que se repetem Batalhão, lhão, lhão Quem não entra é um bobão Abacaxi, xixi Quem não sai é um sílabas Até com a família silábica Brinca Rá, ré, ri, ró Rua, perua Saia do meio da rua Então, a família silábica Embora a gente já tenha Um pouco que Repensado O jeito de trabalhar com isso Vira também Brinquedo de criança Assim como A soletração Soletração Método mais antigo E já rechaçado Também vira brincadeira de criança Vocês conhecem o Mané Pipoca? Conhecem? Vou cantar A Moda da Bahia Depois faz ao contrário Vê que bacana Vê quanta coisa tem que pensar Para fazer isso As ondas dizendo Má As abelhas Dizendo mé Os músicos Dizendo lá E o neném Dizendo dá Me diga se for capaz Foi marmelada Vocês já sabiam Marmelada Rimas As rimas O sistema alfabético Ele não é Ele é estruturado Pelos fonemas A unidade estruturante do sistema É o fonema Então, já se questionou muito Se brincar com as rimas Ajudaria na leitura escrita ou não E há pesquisas hoje Que indicam que sim Que pelo menos Chama a atenção dos meninos Para essa dimensão sonora da língua E quando você vê escrito Que rima uma palavra com a outra Que rima com a palavra com a outra Isso amplia também Sua possibilidade de reflexão Sobre a escrita Então, há rimas Ali tem mão com limão Embora a mão esteja dentro de limão A palavra dentro da palavra A rima é a um Encolhe e mole também rima É uma rima que chama rima toante A rima de cima é soante Quando coincide A de cima não posso nem dizer Porque só tem vogal Mas quando coincide É vela com janela Coincide os sons das vogais E das consoantes É rima soante Quando só coincide o som das vogais É rima toante Por isso que torta e ricota É rima É uma rima toante Aqui a gente já brincou Aqui, por exemplo Quem cochicha é o rabo espicha Rima soante Come pão com lagachicha Rima soante também Porque a rima é uma propriedade do som Não importa se escreve com X ou com CH Mas é uma coisa bacana de observar Quem escuta o rabo encurta Rima toante Quem reclama o rabo inflama Come pão com taturana Rima soante E depois toante Quem será que pendurou tantas estrelas no céu? Eu também quero fazer estrelinhas de papel E aí, para os maiores, observar Que o mesmo som pode ser escrito De duas formas diferentes É bem bacana, não é? Eu, antes, quando eu era professora Eu era professora de criança Há muitos anos atrás Eu brincava muito disso com meus alunos Mas eu não sabia nada sobre consciência fonológica Pouco sabia sobre alfabetização Mas olha o que eu fazia com eles Eu tinha esse livrinho da Cissa Onde tem essa brincadeira, esse trava-língua Zé, Educa Tiribé, Salamacuté, Firifirifé Aí você faz a mesma coisa com vários nomes Cadê Aninha, Inha, Educa Tiribinha, Salamacutinha, Firifirifinha? Saiu com Ruth, Ute, Educa Tiribut, Salamacutete, Firifirifute E assim descobrir como vai ficar o nome de cada um Era uma diversão absoluta Bom, a rima é uma unidade muito familiar dos meninos Eles brincam muito com isso Enfim, as unidades intrasilábicas Aí é o reinado dos trava-línguas Então, três pratos de trigo para três tigres tristes Esse desafio articulatório Que traz ali a coisa do encontro consonantal Luzia lustrava o lustre listrado O lustre lustrado luzia Além do significado de luzia que muda Você tem ali lustre Não é lutre Litrado É listrado Olha que bacana Para a gente trabalhar com os meninos Até mesmo já alfabéticos Mas que ainda tem dificuldade de escrever as sílabas complexas Então E os fonemas? Chegamos nos fonemas Os fonemas vocálicos são fáceis Por quê? Porque a vogal soa A Soa A consoante Soa com Como o nome já diz Consoante Soa com Com quem? Com a vogal E o nome da vogal Coincide com o som da vogal Pelo menos um dos sons Então é fácil para o menino Lá na fonetização da escrita O menino ali ainda Que está descobrindo Que o que se escreve É o que se fala Chamar atenção para esses fonemas vocálicos É muito interessante Então A Yara, Marra, Arara De Araraquara Um monte de A Já os fonemas consonantais Como eu falei O fonema é muito abstrato para o menino E é em presença da escrita Que a gente vai tomar mais consciência dele E aí é no momento que o menino está de fato Começando a compreender o funcionamento alfabético E aí as aliterações Que é a repetição dos sons consonantais As assonâncias É a repetição dos sons vocálicos Chama atenção Quando digo, 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 digo Não digo, Diogo Chama atenção Para os sons consonantais E aí o fonema tem essas duas propriedades Que é a unidade distintiva O conceito de fonema tem a ver com essa propriedade De ser uma unidade que distingue as palavras Cadê o rato? O gato comeu Cadê o gato? Foi para o mato Você troca aquele fonema inicial E vira outra palavra Então, essa questão está posta aí O rato veio a roupa do rei de Roma E aí já é a invariância Várias palavras começadas com o mesmo fonema Então, é invariância Essas duas propriedades De apropriação do fonema Então, como eu falei antes A consciência fonêmica Ela se desenvolve Em presença da escrita Mas, nos trava-línguas Dá para a gente brincar também Na oralidade Pela aliteração E dá para brincar Inclusive com os fonemas Que são oclusivos Esses que mal acabam Quando a gente começa de falar Não dá para falar Os fricativos Fricativos Estica um pouquinho Os oclusivos, não Então, mesmo os oclusivos Em aliteração Chama atenção Eles aparecem Então, o trava-língua Ele é muito bacana Nesse sentido De chamar atenção Para os fonemas E aí, alguns materiais Um faltando vogais Ali Nos trava-línguas Para prestar atenção A vogal que está faltando ali Adivinhas Com respostas Segmentadas em sílabas Aqui um de rimas Que eu vou falar logo mais Aquele lá Para o menino Silábico alfabético Olha lá As adivinhas A resposta É com a palavra Ao contrário Como o silábico alfabético A questão É justamente Analisar letra por letra Considerar todas as letras É um desafio Descobrir É quase um enigma Aqui embaixo Você tem esse De trocar a letra inicial Que não dá para ler Mas é Uma adivinha Dá para ler aí, Dani? Não, não é? Bala Com S é de ficar Sala Com F Fala Mala Então é uma espécie de adivinha Que você vai mudando A primeira letra Para formar as palavras E esse de cima É um que eu inventei recentemente Que tem umas consignas Você joga o dado Tem o número E você joga a consigna E o menino tem que dizer E pode brincar oralmente também Por exemplo Uma consigna Dizer o rato com eu A roupa do rei de Roma Sem o som do R Com o som do P Brinquei demais Brinquei demais disso com o Joaquim Aí virou jogo Ele adorava Dava muita risada Bom Consciência morfológica Sintática e semântica Articulada com a consciência fonológica A consciência morfológica Diz respeito a essa possibilidade De analisar a palavra internamente Nessas unidades que trazem algum sentido As unidades morfológicas Aí tem a derivação e a flexão Isso a gente estudou no colégio No ensino fundamental Então veja bem No ninho de mafagafos Há cinco mafagafinhos Quem os desmafagafis Há bom desmafagafis Há dois Será Sufixo e prefixo Agora veja Se eu for dizer No ninho de balafons Como é que fica? No ninho de balafons Há cinco Quem os Bom Muito bem Então Está brincando com as unidades morfológicas A derivação E a derivação é muito importante Para a ortografia Porque, por exemplo Para você escrever laranjeira Podia ser com G Ou com J Em termos sonoros Mas aí Referente a laranja A laranja te dá a dica De como escrever laranjeira Então Os estudos mostram Que a consciência morfológica É mais importante Na apropriação da ortografia Flexão Você vê que essa laranjeira Pequenina Carregadinha de flores Eu também sou pequenina Carregadinha de amores Já tem a versão Que é no singular Você já pode brincar Com a flexão O que é esse S Faz aí Nessa palavra Uma velha Bem velhinha Fez xixi Na canequinha Foi dizer para a vizinha Que era caldo de galinha É uma fórmula de escolha Uma fórmula de escolha De escolha nova Quem for professor Já pode usar segunda-feira Amanhã Amanhã Então Velhinha e canequinha É flexão de velha E de caneca Agora Vizinha e galinha Não Né? Agora essa Quero ver se vocês sabem O homem nu Jogava futebol Entre amigos O que é? Pelado e Pelada Muito bem Minha gente Isso se chama Charada casal Com essa dica Então O povo ficou quieto Durante o desfile militar O que é? Parado E parada Muito bem Está vendo quanta coisa Além de hoje é domingo Pé de cachimbo E o que é? O que é? Que cai em pé Corre deitado E o rato roeu a roupa Do rei de Roma Tem muita coisa Para a gente explorar Minha gente Acreditem Consciência sintática E lexical Consciência sintática Diz respeito A gente poder analisar As palavras Dentro do enunciado E a consciência lexical Diz respeito A gente entender A palavra Como a unidade da fala Que não é simples Porque a fala É contínua Então para perceber A palavra como unidade Não é fácil O meu chapéu Tem três pontas Tem três pontas O meu chapéu Se não tivesse três pontas Não seria O meu chapéu O meu Tem três pontas Tem três pontas O meu Depois O meu Tem três Tem três O meu Você brinca De tirar As palavras Do enunciado Depois que decorou Quando digo 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 Não digo Diogo Que vocês já deviam Ter memorizado Já falei várias vezes Aqui Aí a gente pode brincar Por exemplo Quando digo claro Digo claro Não digo escuro Quando digo escuro Digo escuro Não digo claro Quando digo alto Digo alto Não digo baixo Quando digo baixo Digo baixo Não digo alto E tem que dizer rápido Então você está aí Fazendo essa comutação De palavras No enunciado Quem vai à cadeira Perde a feira Inverteu ali E criou um enunciado Noncense A gramatical Mas você está justamente Brincando com isso Da frase A gramatical E a gramatical Sintática E não sintática Quem espicha O rabo coxicha Consciência semântica Que tem relação Com sentido Possibilidade de controle Do sentido E aí relacionada A consciência fonológica De novo charada Na atmosfera O alimento diário É instrumento de pesca O que é? Instrumento de pesca A dica é Na atmosfera Qual é o alimento diário? O pão E a atmosfera? Naquele lugar Todo mundo adora comer crustáceo Lagosta Lá Lá Gosta Bom E aí Um material Que foi feito A partir de brincadeira Eu faço muito material A partir de brincadeira Que eu comecei a fazer Com o Joaquim Ele vai depois de grande Me querer cobrar Alguma coisa Consciência semântica E sintática Relacionada a fonológica Você tem aí a quadrinha Por exemplo Fui fazer a minha cama Me esqueci do cobertor Dei um vento na roseira Encheu minha cama de flor Então eu brincava muito com ele Dessa coisa que a gente brincou Do dedal Do avental e tal A ideia é ir Inventando Então fui fazer a minha cama Me esqueci do lençolzinho Dei um vento na roseira Encheu minha cama de espinho Então você está brincando Com o sentido Com a sintaxe E com a rima Olha quanta coisa junto E aí pode fazer Com várias palavras Do que sair na turma E tal Bom E aí depois vai brincar Isso na escrita Reconhecer as palavras Para botar no lugar A consciência sintática E semântica Também está Na hora de pensar A segmentação das palavras No texto Então você dá o texto Todo grudado ali Que eles sabem de cor A partir do que eles sabem de cor Eles vão tentar segmentar O texto A própria ordenação De parlendas fatiadas Também é um trabalho Que envolve A consciência sintática E aí saímos Dessa parte De consciência fonológica E suas relações E entramos Na parte De textos Da tradição oral E a leitura De textos memorizados E esse é Um tipo de estratégia Como eu falei Que foi muito divulgada Pelas didáticas Dita construtivista De cunho construtivista E que vocês já conhecem Que circulou bastante Em vários programas Então a tradição oral Fornece um repertório Para as primeiras leituras Memorizados para brincar Servem de apoio Para ler Sem saber ler Saber os textos de memória Permite o ajuste Do oral ao escrito Para o reconhecimento De palavras E também trabalha A consciência sintática Agora Então Que situações são essas Para encher lacunados Com banco de palavras Ordenar fatiados A leitura compartilhada Tentando Identificar algumas palavras A leitura autônoma De versos Encontrar palavras No texto Onde está domingo Onde está cachimbo Tudo isso O apoio no oral Que sabe de memória Agora A minha questão Qual é Eu acho Esse tipo de estratégia Interessante Mas tenho algumas ressalvas A fazer Alguns comentários A fazer O que tem aí posto É uma leitura Por indícios É uma pesquisa inteligente Não é uma adivinhação É o menino Fazendo pesquisa inteligente Se ele estiver fazendo Tem que ver Se ele está fazendo Mesmo Ou se ele está só adivinhando Ele está usando Estratégias de leitura De predição De antecipação De inferência Pelo contexto Do texto E está usando Os conhecimentos Que ele tem disponível Sobre palavras Parte de palavras Tudo isso Com apoio no oral Ele sabe de memória Então ele se apoia no oral Não é uma adiviação aleatória Certo? Agora Qual é a minha questão Com isso? Tudo isso Eu acho bacana Eu tenho muitos materiais A partir da tradição oral Que é de reconhecimento De palavras no texto Minha questão com isso É que Esse reconhecimento global Por predição Inferência Antecipação Não basta para ler Para ler A gente precisa identificar Pela via fonológica também Pela decifração Inclusive Há estudos Dentro da concepção Que eu De certa forma Me apoio Para dizer isso De que diz Que para você Constituir a rota Lexical de leitura Automatizar a sua leitura E poder ter fluência Precisa passar Pela decifração Pela rota fonológica Então A minha questão É que Nesses encaminhamentos Fica muito na predição Pelo contexto Isso às vezes Até atrapalha A leitura O desenvolvimento Do leitor Porque Não é só Fazendo predição Que ele vai ler Ele precisa Acessar Essa rota fonológica Então Todo esse trabalho De consciência fonológica Todo o trabalho De tentar entender As relações Entre letras E a dimensão sonora E a palavra escrita E a dimensão sonora É importante Para que eles possam Ler também E ser mais um Elemento A considerar Na hora de ler Sem saber ler Poder acessar Esses conhecimentos Também E poder ser Provocado A pensar nisso Também E Aí é isso As estratégias Descendentes Que falam Top down De leitura Do texto Para o pequenininho É uma interação Com as estratégias De baixo para cima Que é Dessa dimensão Da decifração Para a compreensão É uma coisa interativa Então precisa fazer E aí o que eu defendo É que o texto Da tradição oral Ele é Favorável A fazer essa interação Porque ele pode Articular O nível textual Daquele texto Que você sabe De memória Que você vai tentar ler E poder o contexto Também lhe apoiar Lexical De reconhecimento Das palavras E sublexical Que é Menor que a palavra Que é essa dimensão Fonológica E fonográfica Então Ele pode articular Isso tudo E é isso Que eu defendo Então Lá na rede municipal Lá de Salvador O programa Que está No ensino fundamental É como profa Vocês falam profa Lá que a gente fala profa Trazem muitos Desses textos Mas para aí Não tem um trabalho Com rima Com sonoridades Para ajudar os meninos Também Nessa outra dimensão Linguística Então Essa é a minha Ressalva Quanto a isso Alguns materiais Para ordenar Partes Versos Palavras Estrofes Bom Texto da tradição oral E a escrita De texto memorizado Escrita de texto memorizado Não é produção textual Certo? Para produzir texto O menino tem que fazer Um monte de coisa Um monte de coisa Pensar no conteúdo Como vai estruturar o texto Na textualidade Então precisa produzir texto E isso é o que menos tem na escola Produção de texto Boa Bem feita É o que a gente ainda Precisa lutar Para melhorar bastante Com os meninos Existem sim Experiências interessantes Bacanas De produção textual Mas no geral O que a gente vê É uma dificuldade muito grande Então eu preciso fazer Essa ressalva O que eu vou falar aqui Não é de produção de texto É de escrita de texto memorizado O texto já está dado Tem que pensar o texto Mas o fato do texto estar dado O foco é na grafia Justamente das palavras Com quantas letras Eu tenho que escrever isso Em que ordem Quais Então é o foco Nas letras Em quais usar Na escrita das palavras Na segmentação das palavras E na ortografia Certo? E escrita com letras móveis É a mesma coisa Mesmo tipo de situação E aí também tem Alguns materiais Por exemplo Um verso De uma quadrinha Para montar E claro Cada criança vai montar De acordo com Sua hipótese de escrita Bom Sexto aí Já chegando Mais para o fim A leitura Escrita de palavras No contexto De textos Da tradição oral É a mesma coisa Do de antes Só que aqui Não é o texto todo É a palavra Então a leitura É uma pesquisa De palavras Dentre outras Quando você já sabe Oralmente O que você está procurando Eu estou procurando A palavra Macaco Aí eu vou Dentre várias Procurar Onde está macaco Aí várias dicas Várias coisas Pode associar Mar Com Maria Que ele já conhece Ou Enfim A letra inicial A letra final Escrita Escrita de palavras Que não se grafa De memória Mas que você sabe O que vai escrever Então não é uma escrita Visual Que você já memorizou Você sabe O que você vai escrever Mas você ainda não sabe Como escreve Tem que tentar escrever Aí alfabetização inicial Exemplos Da leitura Também trouxe Como exemplo Os materiais Aqui Você tem um adivinha Com quatro respostas Você tem que achar Onde está a resposta certa Você já sabe Que a resposta é telefone Mas onde está telefone Tem que procurar Você pode Se você tiver Aquele menino Bem silábico Telefone Vai pensar Que é lá em tela Que tem quatro letras Então tem que ir provocando Para eles acharem Onde está telefone E lá é um provérbio São provérbios Que você tem o desenho Provérbios enigmáticos E aí você tem que achar A palavra que corresponde Aquele desenho Que está lá Igual a carta enigmática Da nossa infância Pelo menos da minha E na escrita Você tem aí Por exemplo Adivinha Com as respostas Com as letrinhas Que você tem que Montar Para os meninos Já mais avançados Na apropriação Do princípio alfabético Você pode até dar Sem ele saber a resposta Certo? Porque aí ele vai ter que Pensar que a resposta é essa Com aquele repertório de letras Aí o desafio aumenta para ele Porque se o menino já é alfabético Ele abre e monta na mesma hora Não desafia Aí você vai Ele já sabe que é butão Só faz montar Aí para ele A gente não diz que é butão Ele não sabe ainda É um adivinho Que ele não brincou ainda E aí O desafio é maior Bom Coloquei outros materiais aqui Só para lembrar Que nesse aspecto Do reconhecimento de palavras Também os textos narrativos Podem entrar Os cordéis Que são meio poético E meio narrativo É poético Mas tem sempre uma história Geralmente tem uma história As fábulas Os mitos As lendas Os textos Tem título Tem nome de personagem Tem as rimas do cordel Tem outras palavras Que podem também ser Mobilizadas A partir desse repertório narrativo Bom E por fim Textos que brincam Explicitamente Com as unidades da língua A metalinguagem Que eu falei Eles se referem Às unidades da língua Então se refere Aos próprios caracteres Da escrita Por exemplo Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra Do seu namorado É a E aí A gente torcendo Para cair a letra Que a gente quer Adivinha as literárias Vou dizer o que é depois O que é O que é Está no início do meio No meio do começo E no final do fim A letra M Então o Antônio Henrique Weitzel Ele chama esse tipo de adivinha De adivinha literária Não sei porquê Mas é como ele chama O que é que tem na ponta do nariz A letra Z Exatamente Quadras adivinhas também literárias É Isso é fácil Com a primeira vogal Oceano é bem querer Está vendo? Já estão ficando craques Enxarada Tão rápido Está vendo? Então aqui está brincando Com sinais diacríticos No caso o tio E aqui com os sons E os significados O rato roeu a roupa do rei de Roma Quantos R's tem isso? Isso não tem R Também tem pegadinha E muito mais Qual é a palavra Que tem quatro sílabas E vinte e seis letras? Alvabeto Dá para brincar com as letras A gente tem que encantar as letras E não Mandar elas embora Bom Falei dessas situações Todas aí Só retomando Falei um pouco de tudo Lógico que Para aprofundar Cada uma delas Precisaria ser um tempo Muito maior Mas acho que Deu para dar uma ideia De cada uma Como eu falei Já existem muitos livros Muitos CDs Tem um aplicativo Do Ricardo Azevedo Que traz algumas coisas Tem CD Essas coleções ali Aquela da Maria José Nóbrega E da Rosane Pamplona É muito bacana A seleção Aquele lá Que foi distribuído Pelo PNLD Então Tem uma série de livros bons Que trazem um repertório bacana Diversificado Para a gente pesquisar Ampliar nosso repertório Para brincar com os meninos E também tem Dentro daquilo que eu falei Da renovação Os autores que brincam Com esse repertório Então, por exemplo Aqui Limeriques trava-línguas São limeriques Que é um tipo de poesia Em forma de trava-língua Tem Trava-trovas Ali da Cissa Que é uma brincadeira Com os trava-línguas também Esse lá Meio-dia Macaco-assobia São As parlendas Todas enigmáticas Com figuras Para brincar de ler Junto com os meninos Aquele dos provérbios Quem ri por último Rima melhor Ele brinca De mudar o sentido Dos provérbios Então, assim Também tem esse repertório Para a renovação Dos textos Da tradição oral E, por fim, gente Para fechar Acho que Está no tempo Eu queria, de novo Ler um fechamento Vamos lá É rapidinho Mas eu quero ler Argumentamos sobre situações Diversas Em que a cultura lúdica Tradicional E a alfabetização Podem ser produtivamente Articuladas na escola Mas não se trata De brincar E abordar a cultura lúdica Visando a alfabetização Temos que inverter Essa equação A tradição oral Precisa ser amplamente Vivenciada Como cultura lúdica Experiência sensível Com seu valor cultural intrínseco E, a partir disso Esse repertório Se torna propício A aprendizagem da língua Contexto E não pretexto Parece uma diferença pequena Uma firula Mas não é Assim Insisto Que defender Que o ensino Da escrita Se ocupe Do repertório Da tradição oral Sendo contexto Privilegiado Para a alfabetização Não é sem o risco De ser tomado Como um mero objeto escolar Destituindo De suas características Como objeto cultural Estético E de sua função social Brincante Do mesmo modo Defender que a escola Se ocupe desse repertório Não é sem o risco Da perda da espontaneidade Que é própria Ao que escapa Ao elitismo Ao oficial Pela circulação Não institucionalizada Já que a escola Já que a escola Não é Como a rua A praça E o quintal Do passado Um espaço De infância Não totalmente Administrada Pelo adulto Assim Não é sem preocupação Que se defende Esses repertórios Brincantes No contexto Do espaço formal Da escola Que tende Muitas vezes A constituição De uma infância Disciplinada E se move De modo complexo E por vezes Argiloso No campo do currículo Dos conteúdos escolares Tendendo a dicotomizar Alegria E aprendizagem A folclorizar E a romantizar As culturas populares A escolarizar mal A poesia e o jogo A monitorar o riso A submeter As culturas lúdicas A uma ritualização Pré-definida A monitorar Corpos e saberes A minimizar o oral Diante do escrito Temos essa consciência Mas ainda assim Sem romantizar a escola Apostamos nessa herança Cultural E na esperança De ainda testemunhar Propostas educativas Mais diversificadas Uma escola brincante Reinventada Lugar de culturas plurais E sem adjetivos De saberes não aprisionados E sem pretensão À universalidade Escola Em que as alegrias culturais Como as alegrias musicais E literárias Discutidas por Jorge Nider Possam se fazer Frequentemente presentes Como diz o autor Para crescer harmoniosamente A criança precisa munir-se De alegria no presente E Freire No prefácio desse livro Que chama Alunos Felizes Emenda Lutar pela alegria Na escola É uma forma De lutar Pela mudança do mundo E não há esperança Sem alegria Então Ainda acredito Numa escola Em que as experiências Culturais Discussivas Interativas Possam valer mais Do que cumprir A todo custo Um plano Plano Como o nome já diz Em que as sinuosidades Da vida E do conhecimento Não fiquem desconfortáveis Dentro de planejamentos Achatados Em necessidade De cumprir Metas externas À escola Onde caiba Na aprendizagem O efeito benéfico Do riso Os repertórios Diversos De sujeitos Infantis Multiculturais Que participam De um fluxo Intenso Entre diferentes Matrizes culturais Hibridizadas Tudo ao mesmo tempo Agora Crianças Que se reconheçam Nas práticas Escolares Como sujeitos De cultura E de linguagem Na continuidade Das práticas Socioculturais E a escola Como espaço De compartilhar Juntos Infâncias Brincantes E experiências Sensíveis Que esse repertório Pode proporcionar Então Professoras E professores Cutuquem A memória Afetiva De vocês Pesquisem Mas também Cantem Recitem Brinquem E só assim Poderão brincar Com as crianças O professor É o único Que pode desenhar Trajetos concretos E singulares Na interação Com o grupo Também singular Escolhendo Iguarias culturais Em um risoma Rico de possibilidades E não em um trilho Único Pré-definido Por sistemas Em que todos Devem recitar A mesma parlinda Cantar A mesma cantiga Recordar As mesmas Adivinhas Ter um repertório Diversificado Seu Ao qual Lançar Mão Na sua Prática Se relaciona Também Com constituir Autonomia E autoria Docente Os educadores Podem Ter um papel A assumir Hoje Nessa transmissão E renovação Das práticas Envolvendo Oralidade Lúdica Até porque As praças Urbanas Dos nossos dias Como shopping Centers Também Aparecem Muitas vezes Também como espaços Administrados Equipadas De brinquedos E brincares Altamente Pré-definidos E monitorados Enchendo as crianças De apetrechos Sem pausa Para interações Gratuitas E desúteis É isso Esse é meu convite Aqui Quanto a tomar Os textos Da tradição oral No terreno Do útil Da alfabetização E para além Da alfabetização E obrigado a vocês Que me escutaram Liane Eu queria agradecer Mais uma vez Nós não decoramos Tudo que você falou Mas você ganhou Nosso coração Então Com certeza Nós vamos buscar Mais tudo isso Você nos mobilizou Ganhou nosso coração Para buscarmos Mais coisas Roubou Roubou nosso coração E temos muito ainda O que Investigar Conversar Para tornar Essa escola Mais feliz Mesmo Então Muito obrigada Pela sua Pela sua palavra Por tudo que você Nos apontou Aqui Foi muito bom Tem muitas coisas Para te perguntar Mas eu vou deixar O público Porque a gente pode Trocar figurinhas Depois Eu queria também Agradecer ao Maurício Porque eu não agradeci Anteriormente É nosso aluno Da pedagogia Que fez uma Participação Tão importante Especialíssima Especialíssima Que ajudou A roubar O coração Exatamente Obrigada Então agora A gente está aberto Para perguntas Questões Para a Liane Então A Natália Vai levar O microfone Por favor E a gente pode Fazer blocos De três Liane Perguntas Boa noite Meu nome é Letícia Eu sou a Keila E quando você falou Qual a história Foi ricota E torta Quando eu falo Ricota e torta Rima Quando eu falo Ricota e torta Não rima Eu queria saber Se o sotaque Também influencia Na questão da rima Porque a gente ficou Tipo assim Não faz sentido Aí tá Essa é a primeira Mais alguma questão Boa noite Meu nome é Maria Luiz Eu sou estudante De pedagogia Da UENG E eu gostaria de saber Que se falou Um livro no final É aluno feliz Ou criança feliz Alunos felizes Ah tá Obrigada Depois eu mostro A bibliografia Dos autores Que eu citei Tá Eu trouxe aqui Boa noite Meu nome é Vanessa Neves Eu sou professora Aqui da faculdade Primeiro agradecer A Dani A inclusão Da minha turma Na palestra De hoje Obrigada Tá Pela consideração Conosco Bem Eu queria pensar Um pouco No que você Começa a falar Liane Em relação Quando você Brinca assim Vamos pensar Com Vigodes Que é a pré-história Da leitura O gesto É a escrita No ar E eu fiquei pensando No que Vigodes Que desenvolve Em relação A constituição Do sujeito A constituição Da subjetividade Por meio Das interações E a importância Que a linguagem Tem E quando você Traz Os textos Poéticos O serra-serra-serrador E a importância Que isso Tem na ampliação E na inserção Do sujeito Nessa linguagem Aí se você pudesse Desenvolver Um pouco mais Porque Bem É o seu Entroito É o seu Início Da sua fala Mas eu gostaria De retomar E porque também Você traz isso No final Como conclusão E como Um puxão de orelha Vamos pensar Nisso também Não fica só Nos exercícios Que eu estou trazendo Nas Nas atividades Em si As atividades Em si Elas podem ser Interessantes Mas elas não dizem Tudo Enfim Se você pudesse Comentar um pouquinho Mais Tem mais alguém Boa noite Liane É uma alegria Te ouvir Muito bacana Muito obrigada Obrigada A gente Tem discutido Muito Aqui em Belo Horizonte Em relação A A apropriação Da linguagem escrita Pelas crianças Principalmente No caso Da educação infantil E eu fiquei Com a curiosidade No Transcorrer Da sua fala Você não Estabelece Nenhuma Distinção Nenhum Ponto De ruptura Nenhuma Marca Que Separe As crianças Que hoje Frequentam Educação infantil Das que Frequentam Ensino Fundamental Como que é isso? Como que você lida Com isso? Como que você Define O trabalho Para essas etapas? Obrigada Bom É Torta E torta Torta O que seja É E ricota É rima Toante Porque O importante O importante Do conceito De rima Toante No caso É coincidir O som Das vogais Essa consoante Que vibra Ou que é mais forte Ou é mais friccionada Não vai alterar O fato de ser rima Então rima E ricota Parece que não rima Porque a gente está Acostumado A ver a rima Como Uma rima soante Agora Lógico Que nesse caso Pode ter Uma rima Que seja Mais difícil Mesmo De ser Detectada Como rima Mas Essa fricção Do R Não tira O fato De rimar Bom Eu falei Essa coisa De ser a pré-história Da escrita Inventei agora Então pode Ter gente Querem me matar De eu ter falado isso Não sei Pensando na ideia De que Mesmo antes De chegar na escrita Tem um monte de coisa Que é considerada Como essa pré-história Que vai em algum momento Incidir na escrita E que portanto Esse trabalho Com a sonoridade Também Poderia estar Nesse conjunto Eu penso Que um repertório Que é sociocultural Que é de uma interação Desse sujeito Que está se constituindo Como sujeito De uma cultura Que tem esses elementos Todos Dessa cultura Ele está se constituindo Como esse sujeito Da interação Acho que é claro Para mim isso Que eu acho Que quando eu falo Dessa experiência sensível Dessa experiência sociocultural E de viver isso E a gente Poder refletir Sobre a língua Na continuidade Dessas práticas É pensando É pensando nisso Que você está colocando aí De que não é Um trabalho De treinamento Separado Do uso Da língua Separado Dessa capacidade De se maravilhar Com a língua Que a gente pode ter Como sujeito De linguagem Então eu acho Que é isso Não sei Se te responde Eu não separei mesmo Em termos de educação infantil E ciclo de alfabetização Porque eu penso Que é mesmo De uma continuidade De trabalho Então quando eu falo Das atividades epilinguísticas Estou falando ali Dos meninos bem pequenos Usando a linguagem Brincando só E que na medida Que vai chegando Mais perto Do ciclo de alfabetização Vai podendo trazer Uma reflexão Mais metalinguística E que depende Vai depender Muito do De que grupo é esse De que criança é essa E de que Enfim De que perspectiva A gente está falando No meu ponto de vista Os meninos de cinco anos Já podem fazer Uma reflexão metalinguística Até mesmo Em presença da escrita E que Não precisa ser feito A gente tem que parar Com essa mania De achar Que porque está falando De letra De som É necessariamente mecânico Então isso pode ser É isso que eu estou tentando falar De que é possível Fazer isso Na continuidade Das práticas brincantes E aí você chega E aí você chega Com um menino De cinco anos De quatro Às vezes até De poder também Ver na escrita Eu acho que Não quero fazer Essa separação Entende? Porque eu acho Que é uma continuidade Então Em termos Da minha Perspectiva De como eu vejo A leitura escrita Na educação infantil Os meninos estão pensando Sobre isso Estão pensando Sobre escrito Eles se perguntam Sobre isso Desde que eles estejam Em contato Com esse objeto De conhecimento Eles se perguntam Eles pensam Eles querem saber Então A gente precisa Seguir os meninos Eu acho que A perspectiva é essa Da experiência Que experiência é essa? Os meninos Que têm experiência Com esse repertório Muito cedo Começam a fazer Um monte De pensamentos Sobre isso Os meninos Que estão muito cedo Em contato com a escrita Começam a pensar Sobre escrita Então Não tem essa coisa Etapista É uma coisa Da experiência Eu imagino Não sei Eu acho que A gente precisa Definir Alguns objetivos Isso é uma questão Curricular Eu não quis trazer Uma preocupação Em termos de Organização curricular Do que a gente Pensa que deve Até o 5 ter E a partir do 5 No primeiro ano E no segundo ano Eu não quis trazer Essa preocupação Até porque Não daria tempo De eu falar de tudo Mas Eu acho Que precisa ter Alguns objetivos Traçados Para o que você quer Agora O como você vai fazer É esse diferencial Que eu acho Que a gente Precisa pensar Como vai fazer Porque a gente Ainda está vendo A educação infantil Ficar cobrindo letra Ficar fazendo coisas Absolutamente Descontextualizadas Que o sujeito De linguagem Está escondido Por detrás De um treinamento Absurdo O que não faz sentido Agora A gente pode Trabalhar com letra Com som Com um monte de coisa O sujeito de linguagem Não está escondido Então é isso Que eu acredito Pessoalmente Se é fácil De fazer Ou não é Aí É outra coisa Mas a gente Precisa lutar Pelo que a gente Acredita É isso Mais alguma questão? Não? Podemos Encerrar Então Eu queria Convidá-los Para o próximo Ceale Debate Que vai ser No dia 24 de outubro E a nossa convidada Vai ser a professora Clenice Clenice Grifo Aqui do Centro Pedagógico Da UFMG E ela vai apresentar A palestra Sobre o tema Proposta de Intervenção Metalinguística No Aprendizado Da Definição de Palavras Resultado da pesquisa Que ela fez De doutorado Com a professora Ana Teberowski Então ela tem Uma parte Dessa pesquisa Também sendo desenvolvida Com as crianças Do segundo ano Também Que ela deu continuidade Então se vocês puderem Vai ser também Numa quarta-feira E o próximo De novembro A gente faz Uma terça-feira Para contemplar Outras pessoas Que podem vir nesse dia Então eu queria Agradecer Mais uma vez A presença De todos vocês E que a gente Continue com essa discussão Com muitas reflexões ainda E muito O que aprender E avançar nesse sentido Muito obrigada Eu queria agradecer também Gente Calma que eu também Vou falar Eu queria também Agradecer muito Estar aqui Como eu falei Para mim É uma alegria muito grande E eu queria fechar Minha fala Trazendo um Travalinho Que é tupi-guarani Que é tupi Ou é guarani Que diz assim Ah, 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 iá Não sei se é assim Viu Mas Ah, 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 iá E que quer dizer Mais ou menos isso Eu fui Eu brinquei Eu senti Espero que tenha sido Assim Para vocês A menina que perguntou Sobre aluno feliz Está aí ainda Não, já foi Já foi Que está ali Se ela quisesse anotar Bom, aqui são os autores Que eu mais ou menos citei E aqui são as minhas redes Para quem quiser anotar Eu tenho um blog Tenho uma página do Facebook No Instagram Etc, etc Que mostra um pouco Desses materiais Que eu produzo Tá? Obrigada, gente Por me ouvir Obrigada e boa noite Até o próximo Boa noite Boa noite